No vídeo de hoje vou te ensinar uma receita bem tradicional que não pode faltar na ceia das festas de final de ano, que é uma farofa natalina super saborosa, bem úmida e o melhor, muito fácil de fazer. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então a primeira coisa que eu faço na receita é hidratar a uva passa. Aqui eu tenho uma xícara de chá de uva passa preta e branca, eu misturei as duas e a quantidade é essa, uma xícara de chá. E eu vou hidratar ela porque ela tá mais sequinha, nem sempre isso é necessário porque tem algumas que a gente compra, ela já tá bem molinha, bem úmida e nem precisa, tá? E eu vou umedecer elas com 100ml de vinho branco seco. Se você não quiser usar o vinho branco, porque não tem ou porque não gosta e ela precisar ser umedecida, né, ser hidratada, pode usar a mesma quantidade de água. Agora eu deixo ela aqui reservada de lado e vou refogar os outros ingredientes. Panela aquecida, começo fritando linguiça calabresa defumada em cubinhos. E aqui eu tô usando um gomo dessa linguiça e ela tá sem a pele. Eu não coloquei óleo ou azeite na panela porque a linguiça já solta um pouco de gordura. Se for o caso, se essa não soltar muito e começar a grudar, eu coloco um fiozinho de gordura. Calabresa bem fritinha e nem soltou muita gordura, mas por hora eu não vou acrescentar mais também não. Agora eu aproveito pra colocar uma cebola pequena picada, deixo ela dar uma fritada e depois eu acrescento o alho. Alho picado, dois dentinhos de alho. E se você está gostando desse vídeo e quer ter acesso a um e-book com essa receita e várias outras aqui do canal, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição pra você saber mais como se tornar um assinante e fã de caderninho. Agora a cenoura. Aqui eu usei uma cenoura pequena e eu gosto dela ralada bem fininha assim ó. Pra isso eu passo na parte fina do ralador. Agora pra cenoura ficar um pouco macia, eu vou colocar só um pouquinho do vinho branco que a uva passa até de molho. E se você não for usar o vinho na receita, faz a mesma coisa usando a água e deixa aqui fervendo até ela evaporar. Agora eu coloco uma lata de milho, meio sachê de azeitona verde sem caroço, a uva passa e agora eu coloco os temperos a gosto. Aqui eu vou usar uma colher de sobremesa de orégano, páprica defumada, a mesma quantidade, também uma colher de sobremesa. Coloco um pouquinho de pimenta preta e pimenta vermelha e o sal eu deixo pra ajustar somente no final, porque como a calabresa já é bem salgadinha e tem a conserva também da azeitona, do milho, então toma cuidado com o sal. Agora eu coloco manteiga, uma colher de sopa cheia e antes de secar toda essa umidade do refogado, eu acrescento a farinha. Aqui eu tô usando farinha de mandioca biju, duas xícaras e meia de chá. E agora é só misturar. Abaixo o fogo pra não pegar no fundo da panela antes de cozinhar essa farinha. Vai misturando, envolvendo tudo até essa farinha de mandioca ficar bem úmida. Já aproveito pra colocar também pimenta dedo de moça e aqui eu tô usando sem semente, mas pra quem gosta da farofa mais ardidinha é só deixar a semente. E pra ela ficar um pouquinho mais úmida, o restante do vinho da uva passa eu coloco aqui por cima. E mais um pouquinho de manteiga pra agregar mais sabor e umidade. E essa parte é opcional, pra quem gosta da farofa mais sequinha e crocante é só não colocar. Como eu vou comer com arroz e uma carne que não tem muito molho, então eu trago essa umidade pra farofa usando a manteiga. Provo um pouquinho pra ver se precisa ajustar algum tempero ou sal. Ajusto com uma pitada de sal. Cebolinha picada. E eu gosto de finalizar também com um fio de azeite. A gente sabe que ela tá cozida, que não vai ficar aquele gosto de farinha crua, quando todos aqueles floquinhos mais brancos da farinha já sumiram. E já está prontinha pra servir. Seja na ceia de Natal, Ano Novo ou até mesmo num almoço de final de semana, uma farofa completa e saborosa como essa sempre vai bem, né? E você aí, gosta de colocar alguma coisa a mais na sua farofa que eu não coloquei na minha? Me conta aqui nos comentários. O bom dessa farofa é que ela pode servir como acompanhamento, com arroz, uma carne assada, churrasco ou até mesmo pra rechear um frango. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de receitas pra sua ceia de Natal e Ano Novo, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!